Olá, Serial Críticos! Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Jéssica e hoje vamos falar sobre mais um caso, que é um caso que me deixa muito intrigada sempre vejo sobre ele, porque, nossa, sabe quando você vê uma série o tempo todo e você vai de novo assistir aquela série? Eu sou assim com alguns casos e esse é um dos casos que eu pesquiso sempre e vejo detalhes dele sempre que é o caso do Sr. Berdan, que seria engraçado se não fosse trágico O prédio do Sr. Berdan foi inaugurado em maio de 1929, na rua Chavantes hoje ela é conhecida como Firmini Wittaker, que fica lá na região do Brás O Berdan foi um empreendimento criado pela sociedade italiana Leili Berdan e posteriormente foi passado para a empresa teatral paulistana Esse prédio foi pensado no luxo Ele tinha um teto ornamentado de azulejos portugueses Ele tinha estátuas, ele tinha, nossa, é aquele prédio histórico, né, tombado Você pode até fazer um programa turístico aí em São Paulo que provavelmente ele estará entre o roteiro desse passeio Um tempo depois, em 10 de abril de 1938 foi mais ou menos umas 3 horas da tarde de um domingo ocorreu uma sessão do filme Criminosos do Ar onde o público-alvo era infantil Essa sessão vendeu pouco mais de 1.200 ingressos E esse filme tem uma cena onde os aviões se colidem no ar e causa uma imagem de explosão Essa cena ocorre no final do filme e quando essa cena aconteceu, no dia alguém da plateia gritou fogo Quando essa pessoa gritou fogo ao você ouvir fogo, o que você faz? Você levanta e corre Então, juntando aquela parte da explosão na tela que dá uma iluminação diferente no ambiente porque são tons quentes, né, tons de fogo e a pessoa gritando ninguém imaginou que poderia ser só a cena do filme logo assim Então todo mundo começou a correr E o local, o Cine Overdun, ele não comportava esse tipo de situação Por mais que ele fosse grande ele tinha saídas de corredores muito justas Então, ele não comportava esse tipo de situação Começou o pânico Todo mundo começou a correr Era um salve-se quem puder Tinham homens lá, eles não querem nem saber se vai mulheres ou crianças primeiro Eles querem se salvar E foi aí que a tragédia aconteceu Por conta dessa situação As crianças principalmente começaram a se jogar dentro das escadas e serem pisoteadas E acabou ocorrendo uma das piores tragédias aqui em São Paulo Essa tragédia acabou acarretando na morte de 31 pessoas Sendo 30 crianças e um adulto Teve muitos feridos Algumas crianças chegaram no hospital com vida Mas morreram posteriormente E o único adulto entre as vítimas Era a Maria Pereira Que morreu pra salvar a filhinha dela, a Joana Como isso aconteceu? Na hora da correria Ela foi derrubada E ela tava com a nenenzinha dela no colo Ela fez como se fosse um casulo Pra proteger a nenenzinha E ela foi pisoteada até a morte E a nenenzinha sobreviveu por conta dessa proteção Literalmente Essa proteção que a mãe dela fez nela Pra poder salvar a vida dela E ela foi uma das sobreviventes deste caso Ela era mãe de sete filhos E a Joaninha Foi conhecida como Joaninha Era a filhinha caçula Assim que os bombeiros chegaram Eles enviaram um alerta pra polícia Porque antigamente não tinha tecnologia Então tudo era feito à mão Então é como se fosse um relatório simples Informando onde aconteceu Quem tá informando O horário, etc As informações do ocorrido E a assinatura do responsável Que estava informando pra polícia Sobre o ocorrido Assim que a polícia chegou Ela interditou o prédio E foi iniciada a perícia no local Inicialmente, de acordo com testemunhas O pânico começou porque alguém Gritou fogo Por ser devido ao impacto da explosão Na cena E ninguém sabia se era verdade ou mentira E começaram a correr Porque, né Depois da perícia Foi constatado o seguinte Um garoto Da plateia Passou mal E ele ficou aguardando Pelo Lanterninha O Lanterninha não apareceu E esse menino tava muito mal do estômago Então ele resolveu Ir até o banheiro sozinho No caminho Ele acabou fazendo suas necessidades Nas calças Assim que ele chegou no banheiro Ele se deu por uma surpresa O banheiro estava com as luzes desligadas Então o que ele fez? É aí que eu digo que seria engraçado Se não fosse trágico Ele pegou um montuado de jornais E pôs fogo Pra ele poder ver o que tava acontecendo ali Pra ele poder se limpar E limpar o que tava acontecendo Porque ele não queria deixar raços Do que aconteceu E ele deixou a porta entreaberta Então no que ele deixou a porta entreaberta Alguém na plateia deve ter visto aquele fogo Obviamente A gente não tem o laudo todo aqui Pra especificar pra vocês Então essa pessoa gritou fogo E aí começou o auê Mas como é que a gente sabe disso? Tem provas Tem as calças do menino foram encontradas O amontoado de jornais queimados foram encontradas Porque não ocorreu um incêndio Alguém gritou um incêndio Então quando aquela pessoa viu a porta entreaberta E aquele fogo Ela gritou fogo Porque ela achou que tava correndo fogo No ambiente todo Mas era um amontoadinho De jornal pegando fogo num azulejo Então a partir daí começou o pânico Então tudo isso Toda essa tragédia ocorreu Porque o menino estava passando mal E um funcionário não estava apto A fornecer ajuda pra esse menino Porque na época o cinema era muito escuro Então você precisava de ajuda do Lanterninha Pra chegar até o banheiro Ou até a saída Ou esperar o filme acabar E pro menino não dava tempo de esperar o filme acabar Então tudo isso aconteceu por uma diarreia Devido a grande quantidade de vítimas nesse caso E a muitos pais não estarem preparados Pra enterrar os filhos O poder público foi obrigado a fazer um funeral coletivo Que aconteceu em uma área do cemitério do Brás Em Quarta Parada E gerou uma comoção enorme na cidade Muitas pessoas compareceram nesse funeral E lamentaram a morte dessas pessoas Dessas crianças Porque o que mais dói É porque eram crianças As crianças estavam lá pra se divertir Então teve famílias que perdeu não só um filho Como dois, três Então isso dói muito mais E obviamente a empatia foi muito grande Perante as pessoas da região de São Paulo Que acabaram comparecendo em peso nesse funeral Entre essas vítimas Teve um caso que ficou muito conhecido Esse menino O Henrico Mandorino Ele não queria ir ao cinema Ele queria ir no choque Que ficava na época na Moca E a mãe dele não deixou Ela achou que era muito perigoso E mandou ele ir pro cinema E aí ele foi pro cinema E ele não voltou mais Essa tragédia do Sineu Berdan Ela foi o estopim Pra que outras empresas Pensassem em saídas de emergência Que fossem adequadas Em casos de situação de pânico Levou um tempo Ou seja, levou um tempo Mas a partir desse caso Tudo isso foi se adaptando Todas as regras E todos os ambientes Todos os lugares que foram construídos Já foram sendo pensados Caso acontecesse algo do gênero Pudesse ter o mínimo possível de vítimas Porque como o Sineu Berdan Não estava preparado Pra esse tipo de situação Ele acabou gerando Esse tanto de vítimas Hoje o Sineu Berdan Pertence à empresa Zelo Ele tem a fachada intacta Porque agora o prédio Ele é tombado Então ele teve a sua reforma Mas sem alterações Que possam tirar As características do prédio Quem quiser conhecer Pode ir lá na Freemian Weetaker E conhecer o prédio Porque ele é um prédio muito bonito E prédios históricos no Brasil Em São Paulo principalmente Estão sendo destruídos Então é bom você se atentar Aos poucos que ainda são tombados E são protegidos pelo poder público Porque a gente está perdendo Muita nossa história Aqui no estado de São Paulo principalmente E se vocês tiverem curiosidade Em ver imagens E algumas fotos do que ocorreu Tem muitas fotos Tem fotos muito pesadas Eu não aconselho Se você não tiver estômago Porque é difícil ver criança morta É difícil Mas pra você que está vendo esse vídeo Eu tenho certeza que já é acostumado Com esse tipo de história Com esse tipo de caso Como eu Então eu não sei se eu conseguiria ver pessoalmente Mas eu consigo ver imagens É triste Mas elas existem Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixem um like aqui no canal Se inscrevam Se inscrevam pra ajudar a gente Pra ajudar a produção Que fez toda essa pesquisa Pra gente fazer um negócio bonitinho aqui E comentem o que vocês acharam Comentem se vocês querem ver alguma outra coisa Que a gente está aqui sempre pra passar umas informações E um pedaço da história Porque infelizmente tudo isso faz parte de um pedaço da história, né? E a gente está aqui pra mostrar De uma forma respeitosa E como um conteúdo pra internet Um beijo e tchau! 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 Tchau, tchau.